Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para gravar para vocês a resenha de um dos perfumes que é mais recente na minha coleção, mas se tornou um dos meus perfumes favoritos. Chloé Naturrelli. Começando pela apresentação, vou mostrar aqui a caixinha para vocês. É uma caixinha simples, mas o que importa é esse frasco, deixa eu colocar aqui, que é simplesmente lindo, encantador, delicado, um dos mais lindos que eu já tive. Com toda a característica dos perfumes Chloé. O meu é um frasco de 100ml, versão eau de parfum. Bom, agora vamos falar da fragrância, que é o que interessa. E eu acho assim, quando é um perfume que é favorito, um perfume tão bem construído, tão bem elaborado, eu acho uma responsabilidade muito grande de conseguir transmitir isso aqui para vocês. E eu espero que eu consiga transmitir um pouco do que eu sinto do Chloé Naturrelli. Para mim, é uma fragrância muito perfeita, muito bem construída, muito bem elaborada. Ele não é um perfume doce, enjoativo, muito pelo contrário. É um perfume discreto, mas ao mesmo tempo, não é um perfume que você vai sentir outros muito parecidos. Pelo menos os que eu tenho, eu não acho parecido. Mas ele é um perfume confortável, sabe? Aquele perfume que não enjoa, versátil, porque você pode, justamente por ele não ser doce, marcante demais, você pode usar em qualquer ocasião, em qualquer estação. Mas ao mesmo tempo, eu acho ele um perfume fresco, suave, refrescante. Eu diria que talvez até um pouquinho mentolado, eu sinto ele meio geladinho. Não sei se vocês conseguem entender, mas aquele cheiro mentolado, mas sem ser forte, invasivo, eu acho talvez isso que deixa o perfume com essa característica refrescante. Ele é um floral delicado. Talvez um pouquinho cítrico, na medida. Ele tem notas de mimosa, que eu acho que é uma das notas favoritas, que eu gosto muito do mimosa em cardamomo, mas não tem nada a ver um com o outro, de John Maloney. Mas eu acho que a nota dessa flor mimosa deixa o perfume confortável, porque eu sinto essa sensação também com o mimosa em cardamomo de John Maloney. E esse perfume é aquele que me deixa confortável, que me deixa bem, sabe? Eu não sei se eu estou conseguindo expressar para você aí do outro lado, mas ele tem essa característica, sabe? De você se sentir confortável, de não usar nada invasivo, nada que vai te deixar enjoada ou com dor de cabeça, ou incomodar quem está perto de você. É um perfume realmente delicado, mas ao mesmo tempo você não vai passar despercebida. Não é aquele perfume que vai deixar rastro, não é marcante, mas ele não é suave ao ponto de sumir da sua pele. Eu acho que é isso. Ele não é aquele perfume cítrico, suave, que você passa e com uma hora você já não sente mais. Não. Você continua ali sentindo o cheiro dele durante todo o dia, porque ele tem uma boa fixação, ele é um eau de parfum, né? Então ele tem uma boa fixação, ele tem uma projeção mediana, porque ele é um perfume ali mais rente à pele, mais minimalista, mas ele é muito bem construído. Ele é até difícil de explicar, eu acho que justamente por isso, por ele ser tão bem elaborado, tão perfeito na minha percepção, que é até um pouco difícil de explicar e tentar traduzir o que esse perfume me remete. Mas basicamente é isso. Ele é um perfume confortável, é um perfume delicado, que te deixa tranquila, ele me traz paz, tranquilidade, bem-estar. E é isso. Falando um pouco das notas, pra quem gosta de saber, ele é um perfume que foi lançado em 2021, e ele tem notas de sidra e groselha preta, mas não é doce. Mas na evolução do perfume ele tem rosas, porque é uma característica muito marcante dos perfumes Chloé, né? Rosa e Néroli. E as notas de fundo, mimosa e cedro. Bom, gente, então é isso. Espero que eu tenha conseguido expressar um pouquinho da minha percepção dessa fragrância, que eu não tenho ciúme de falar das minhas fragrâncias pras pessoas quando me perguntam, até porque eu gravo aqui pra vocês, eu sempre venho contar sobre as fragrâncias. Mas esse aqui, se eu pudesse guardar só pra mim, eu guardaria. Ele é um perfume que se tornaria fácil a minha assinatura, e eu tenho certeza que de outras pessoas também, justamente por isso, por ser um perfume delicado e um perfume confortável de usar e versátil, que você pode usar todos os dias tranquilamente. Eu uso ele pouco, porque esse aqui realmente eu tenho dor. Mas ele é um perfume muito bem elaborado, muito bem construído. Pra mim, um dos perfumes mais perfeitos que eu já experimentei nos últimos dias. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho da minha opinião sobre o Chloé ou Naturrelli. Eu tava devendo essa resenha pra vocês. Teve, acho que, algumas pessoas que me pediram já, desde quando eu comprei, mas eu tava sem gravar vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Se eu deixei de falar alguma coisa, se eu não mencionei alguma coisa que você gostaria de saber, deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos continuar esse bate-papo sobre essa fragrância maravilhosa. Quero saber se você conhece, qual a sua opinião sobre. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo mais daqui pra frente. Um super beijo e até a próxima.